MÚSICA 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 Mais uma vez aqui com mais uma build aqui de Tronos Machado E essa build aqui Eu utilizo para encarar a Dona NaMiele Dona NaMiele galerinha Uma build aí Que eu montei para encarar a Dona NaMiele Beleza galerinha Então é isso aí Vou tá falando da build Vou tá mostrando a vocês aqui Logo em seguida eu vou tá encarando a Dona NaMiele Mas recadinho sempre lembrando a vocês né não esqueça da chinelada no joinha galerinha aquela chinelada bem dada no joinha e quem puder compartilhar meu trabalho chamar os amigos pra virem conhecer meu canal se inscreverem eu agradeço demais de coração e vai ajudar bastante o canal a crescer belezinha galera dito isso partiu vamos conhecer a build em questão bora lá bom pra encarar na minha ele eu estou utilizando o machado que já do bazel galerinha ele está aqui com a skin já vem com essa skin do bazel né eu estou utilizando também a skin do bazel ficou top demais ficou bem estilosa a skin do bazel bonita é bonita galera parece aqueles cavaleiros medievais né com aquela cabeça ali acho que é um leão né se eu não me engano é muito bonito é uma das mais estilosas aí que eu acho aqui no jogo é a do bazel galera muito top então machado que já do bazel mais uma vez melhorias ali regeneração de vida é a única coisa que eu estou utilizando a o mesmo status são aqueles ali ó os meus status estão aqui tô com ataque de 1026 afinidade 50% elemento explosivo 1540 defesa de 1035 é 14 de fogo menos 11 ali de água menos 4 de raio menos 8 de gelo e 8 de dragão galerinha o amuleto é o amuleto tampão como sempre manto não vou utilizar mas eu boto aí o temporal e o impacto 7 é o 7 que eu utilizo em todas as minhas build trans machado é o básico né 7 que eu sempre utilizo braquídeos é arma luna dourada e o as perneiras do garuga beta mais então aqui no elmo nós temos aqui exploração de fraqueza nível 1 2 engastes ali níveis 4 e 1 nível 1 a armadura dourada beta mais benção divina nível 2 o engaço nível 4 engaço nível 2 e 1 nível 1 é avan braço do braquídeo beta mais agitado nível 2 2 engaço níveis 2 ali cinturão beta mais temos aqui é cinturão é cinturão não beta mais na cinturão dourada beta mais benção divina nível 3 engaço nível 4 e 1 nível 2 e os perneiras do garuga o olho crítico nível 2 engaço nível 4 2 engaços níveis 2 galerinha 7 que que utilizo bom vamos partir agora para os adoro do dois no machado que já ele tem aqui ele já vem com o engaço né então eu aproveitei botei ali joia explosiva explosão 1 no elmo especialista 4 explosão mais 4 e explosão aqui para fechar nível máximo da explosão evasão em tampão para fechar um tampões crítico 2 aqui na armadura especialista aqui também vitalidade energizadora aqui no avan braço duas joias aqui no cinturão vitalidade energizadora 4 e mais uma crítica que especialista aqui olhos da mente também no nas perneiras e atenuadora também galerinha para gente fechar aqui as joias dos mantos são essas aqui que utilizo mas não vou utilizar manto né e as habilidades são aquelas ali ó olho crítico no máximo tampões também benção divina também explosão é ataque explosão também reforço de vida foco eu fosse o crítico e exploração de fraqueza níveis 2 agitador nível 2 né e o ali da mente que tá ali que não pode faltar galerinha olhos da mente e eu acho bem essencial para esse tipo aqui de arma beleza galerinha então vamos lá olha eu falo pra vocês que essa aqui é a build mais estilosa que eu tenho de trans machado é muito bonita mesmo aqui né essa essa skin aqui do bazel eu acho ela muito bonita é muito bonita mesmo bem bacana então pra mim é mais estilosa aqui que eu tenho de trans machado bom partiu agora vamos encarar a dona namiele galera vambora vem comigo e partiu galera chegamos nela a dona namiele está aqui ó está adentrando aqui ó será que eu já consigo montar nela poxa vida será que eu não consigo pular ae garota poxa vida na merda fica quietinho aí deixa eu tentar pular em você ae garota poxa hahaha essa foi de primeiro em galera diferente nerd gigante nerd gigante demorou 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 e até agora o bicho mais demorou que eu achei para montar é sempre bom montar de primeira né bora bom ataque explosivo bons ataques vamos continuar perto dela a única coisa chata é esse esguicho dela que a gente tem que ficar próximo dela pra não ficar tomando esse esguicho esse esguicho dela atrapalha a nossa jogada deixa eu tirar esse esguicho aqui já está eletrocutada não tem como você não tomar esses esguicho galera vocês vão tomar bastante tenham bastante nula fruta bastante nula fruta pois vão precisar de mais disso sempre vai estar tomando esses esguicho na cara ela não para com isso ela é muito chatona mesmo ela não para ela fica para lá e para cá então sempre vão tomar esses esguicho levem bastante nula fruta que não tem como escapar disso ela é muito chatinha mesmo opa tem uma aqui ó obrigado por ativar o meu agitador e aí e aí poxa na hora que eu fui usar o negócio na miel quietinha ok ok não para parece um hidrante tome esse cara beba beba tudo parece um hidrante um hidrante um hidrante ambulante galera para perto eu queria afiar a arma mas ainda não vou conseguir afiar essa arma vou tentar afiar a arma e ver se agora vai bom dei aquela fiada boa tá sentindo bem galera tá sentindo bem tá sentindo bastante felizmente a gente sempre tem que ter luna fruta porque se não tiver complica bom ataque tá dando poxa vou na hora só chata caiu 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 vamos aproveitar aproveitar galera beleza beleza vamos lá frutazinha tomou uma explosão bora bora me derrubou derruba agora bicho sentiu hein tampões serve muito bom para a namiele galera ela sempre está berrando a namiele ela sempre berra frequentemente ela vai estar berrando então tampões ajuda bastante aqui eu vou aproveitar vou afiar a arma se ela deixar né lá bicha safado não deixou então vai tomar toma que problema não namiele então toma essa hora aqui eu aconselho vocês a correrem mas como a minha resistência está boa deu para aguentar fiquei aqui né bolado aqui mas eu estou com uma boa resistência essa hora ali é bom vocês saberem né a hora certa para vocês porem aqui a arma aqui nas costas correr e apertar o botão x exatamente na hora para dar um mergulho é bom vamos continuar por aqui né já tem ainda tem bastante nula fruta tem bastante nula fruta ainda em 5 né então vambora vambora vamos pegar aqui a afiar a arma mas o ataque e a resistência está muito boa galera né está bem bacana bacana a afiação dessa arma aqui ela é azul galera é uma afiação azul mas é uma afiação azul boa viu eu acho bacana isso não é uma afiação azul ruim não é uma afiação azul boa então bem bacana eu vou tentar montar nela de novo já que ela desceu espera lá subir será que eu consigo tentar vou tentar tentar montar nela galera bom tomou uma explosão na cara tá quebrando felizmente eu preciso da nula fruta ela também recebe dano de fogo viu galera eu botei explosiva para mudar um pouquinho né é eu resolvi mudar um pouquinho dando explosivo ah na miele isso fica assim mesmo bom pegar aqui mais uma nula fruta bom pegar aqui mais uma nula fruta o chato é que sempre tem que tomar nula fruta galera esse é o chato da na miele na miele ela é chata da casa disso sempre tem que ter nula fruta bom subiu a gente sobe também eu botei lampejo inseto eu vou tentar derrubar ela bem ali na outra área galera deixa eu ver aqui ó lampejo inseto opa tem mais alguma coisa aqui couro fino parte para cá recuperar né as minhas nulas frutas já que eu tô aqui mesmo custa nada a gente adentrar aqui na e recuperar nula fruta pronto bora partir nula fruta aqui cadê 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 aqui pronto caiu de novo vambora bora Pô, eu caí justamente ali no negocinho. Deixa eu chamar ela pra cá. Tentar montar nela, hein, galera. Só que não era pra ter feito isso, né? Não era pra ter subido aqui, mas o cara subiu. Então, se subiu, vai subir. Não era pra ter subido, mas tudo bem. Vamos esperar ela parar. 205 na cabeça. Bom ataque, né? Fora que ela tá quebrando. É muito chata, cê tá... Eu não vou usar mais nula fruta, não, galera. Tá enchendo o saco esse negócio. Toda hora tem que usar nula fruta. Nossa, isso aqui é um chato. Mas o problema todo é que a stamina vai embora. Esse é o problema. Eu tenho que usar nula fruta, senão a stamina vai embora. Na minha ele não é um bicho chato, galera. Tá vendo como é que faz, galerinha? Põe aqui a arma nas costas. Sai correndo. E aperta o X. Que aí vocês conseguem escapar desse ataque dela. Não é difícil, cara. É porque ela é chata com esses esguichos dela. E tem que usar nula fruta direto. Ainda mais quando você tá usando aqui uma arma que consome aqui a stamina. Então, ela fica chata por causa disso. Mas não é difícil. Não é um bicho difícil. Tô com uma resistência boa. Meu ataque também tá bom. Não é difícil. Basta vocês saberem a hora certa que vocês têm que... Colocar a arma nas costas. Sair correndo. E apertar o botão X. Porque aí vocês conseguem escapar de boa daquele ataque dela. Eu vejo muita gente morrendo pra isso. E não é difícil escapar disso. Não é difícil. É tranquilo. Botou aqui nas costas. Apertou aqui o R2. Aperta o R2 pra correr. E no momento certo aperta o botão X. Na hora certa vocês conseguem. Toda vez que a Namiely pular e descer, você já faz essa. Não é difícil. Eu vejo muita gente morrer assim. Não é uma coisa difícil de se fazer. É só vocês marcarem o tempo dela. É de boa. De boa. Bom, não finalizamos aqui. Então vamos finalizar lá em cima. A única coisa dela chata é que infelizmente vocês tem que usar bastante nula fruta. Muita nula fruta. Porque toda hora ela vai te dar uns guichos. A não ser que vocês tenham aí uma arma que defenda, né? Espada e escudo. Lâmina dínamo. Acho que também tem defesa, né? Um escudo e tal. Lança. O fuzil arco pesado. Fora isso, tem que ter uma arma que tenha defesa. Pra vocês defenderem esses guichos. Mas não é complicado. Vamos partir logo pra cima. Errei. Tentar pegá-la aqui. Só isso que é chato. Agora ferrou. Agora eu tenho que botar arma aqui. Tomar uma nula fruta. Agora eu tô bem longe. Não vou usar mais nula fruta. Vamos embora. Ela deve estar quase morrendo mesmo. Pronto. Aê galerinha. Fechamos na Dona Namiely. Uma bela build. Com uma boa resistência. Ela só é chatona pelo fato de guichar direto. Aí isso aí. Haja nula fruta, né? Mas o ataque tá bom. E boa resistência aí. Quanto a Dona Namiely. Então a dica é essa galerinha. Ela vai dar o especial dela. Aquele especial dela que ela... Né? E vejo bastante gente morrer pra isso. Não é difícil de escapar. É tão tranquilo. Botou a arma nas costas. Apertou o R2. Pra correr. Na hora certa vocês vão e pulam. E não é. Com botão X. É de boa. Não é difícil. Entendeu? Tem que saber a hora certa. É só marcar o tempo. O tempo dela é tranquilo de se pegar. Tranquilo galera. Então é isso galera. Mais uma build aí. Valeu. E fui.